Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa reunião pública da diretoria. Eu cito então o secretário que chama o próximo item. Pode fazer a retificação. O doutor Reif tem uma retificação a fazer com relação ao item da pauta. É uma retificação no item 29, decisão judicial da 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária da secção judiciária de Rondônia, prolatada em 19 de agosto de 2015, referente ao cronograma de implantação da OHE Giral, otorgada à Energia Sustentável do Brasil. Na verdade, o que nós estamos alterando, uma proposta de alteração do dispositivo, que não é só de forma, não altera o conteúdo. O dispositivo que foi publicado diz que, do exposto e com base no documento constante do processo 48.500.00.45.05.2008.02, voto por suspender o presente processo administrativo até a manifestação contrária do juízo da 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária da secção judiciária de Rondônia, nos autos da suspensão da execução da sentença 05.000.83, dígito 30.2015.4.01.0000.ro, em trâmite na 5ª Vara da Justiça Federal de Rondônia, nós estamos propondo a alteração que ficaria do exposto, e com base no documento constante do processo 48.500.00.45.05.2008.202, voto por suspender o presente processo administrativo até que a Procuradoria Federal, junto à ANEL, oriente o cumprimento de nova decisão judicial que, eventualmente, imponha a revisão do cronograma da UHE-Giral. Então, essa é a retificação. Bem, então, como explicado pelo doutor Reiv, é um item que fazia parte do bloco, fazia parte do bloco, o item 29 foi deliberado no bloco, e ele está fazendo uma retificação tão somente para dizer que o encaminhamento interno aqui será feito com base em novas orientações da Procuradoria Federal, na medida em que essas novas orientações se justificarem em função de alguma evolução da decisão judicial, não é isso? Exatamente isso. Ok, então, feita a retificação do item 29 da pauta da reunião de hoje, agora o próximo item.